Eu chorei tanto por nós dois e nunca imaginei ter fim Pensava o dia inteiro em você e você não estava nem aí Foi tudo uma grande ilusão, te digo você quem perdeu E agora vem correndo atrás, mas só que eu não te quero mais Já chega, não sou mulher pra você Assumo que um dia eu te amei, mas você enganou meu coração E agora implorando quer voltar, você jogou fora o meu amor Agora vou te ensinar, pisou em mim, vai aprender Eu voltei pra chorar, eu voltei pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu voltei pra chorar, eu voltei pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu voltei pra chorar, eu voltei pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu voltei pra chorar Eu chorei tanto por nós dois E nunca imaginei ter fim Pensava o dia inteiro em você E você não estava nem aí Foi tudo uma grande ilusão Te digo você quem perdeu E agora vem correndo atrás Mas só que eu não te quero mais Já chega, não sou mulher pra você Assumo que um dia eu te amei Mas você encantou meu coração E agora implorando quer voltar Você jogou fora o meu amor Agora vou te ensinar Pisou em mim, vai aprender Eu voltei pra chorar, eu voltei pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu voltei pra chorar, eu voltei pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu voltei pra chorar, eu voltei pra sofrer Pisou em mim, vai aprender Eu voltei pra chorar Eu boto é pra sofrer